Esse bombeiro salvou uma garotinha de um incêndio, porém não esperava que isso fosse acontecer anos depois. Confira! Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Há 17 anos, um bombeiro americano chamado Mike Hooks respondeu a uma chamada que nunca a esquecerá. Quando chegou ao local da emergência, o cenário era dramático. Uma família inteira estava presa dentro de uma casa em chamas. Os adultos e as crianças foram resgatados um por um, mas um bebê acabou ficando para trás. Mike agiu imediatamente e enfrentou de novo o incêndio, encontrando Downie L no berço de um dos quartos. Ele pegou com cuidado a menina e a levou para fora de casa, tendo sido considerado um herói na cidade devido ao seu ato de coragem. O bombeiro diz lembrar-se bem daquele momento em que a imagem da pequena Downie L encolhida no seu berço e rodeada por chamas nunca lhe saiu da cabeça. Anos depois, Mike decidiu procurar a menina no Facebook e escreveu a seguinte mensagem. Olá, eu acho que te salvei de um incêndio quando era muito pequena. A partir daí, os dois passaram a se falar constantemente, construindo uma relação muito especial, quase como pai e filha. Dezessete anos depois do ocorrido, Downie L terminou o ensino médio e convidou Mike para a cerimônia de formatura. Quando ela subiu ao palco para discursar, ela disse, Mike, a tua presença aqui é muito importante para mim, porque se não fosse você, eu não poderia estar aqui. Seria eternamente grata ao seu ato heróico. O bombeiro não conseguiu evitar as lágrimas. Mike ficou muito orgulhoso de Downie L. Ele deu um abraço apertado. Além de ser o seu salvador e herói, ele acabou por se tornar um grande amigo. Uma história de gratidão como essa merece ser compartilhada. Então, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. E até o próximo vídeo.